Eu gostei de uma frase muito bacana que é a seguinte, você pode saber o que disse, mas nunca saber o que o outro escutou. E aí vai a questão da clareza na comunicação, na interpretação. Você fala algo para alguém e aquela pessoa tem dificuldade em entender. Ou muitas vezes você não é claro no que diz e aí confunde ainda mais o próximo. Sobre esse pensamento, uma reflexão muito rápida em meu blog. Clique na descrição dessa postagem, você tem mais detalhes sobre a autoria dessa frase e sobre essa questão que muitas vezes chega até a abordar o analfabetismo funcional, porque quando você escreve, pior ainda. Até mais.